Saudações de colores, eu me chamo Alisson aqui do canal Fluminense Arretado e vamos fazer o nosso pré-jogo do nosso querido URAM FC Oh, perdão, Fluminense Futebol Clube contra a equipe do Macaé que ocorrerá hoje, na terça-feira, às 21h35 Mas antes do jogo, vamos para algumas informações do mercado utópico que o Fluminense está vivendo na atualidade Vai ser bem rápido, porque não tem nada demais, né? É só o bota-casaco, tira-casaco, bota-casaco, tira-casaco e nada concreto Mas antes de começar o vídeo, eu peço que vocês se inscrevam no canal Deixem seus comentários, curtam e compartilhem com os amigos tricolores, tá bom, pessoal? Às 4h25 da manhã e nós vamos com as notícias mais atualizadas até o momento Fluminense desiste da negociação de Matheus Babi Ontem tinha agendado uma reunião com o staff, empresário e atleta Simplesmente ligaram e informaram que haviam aceitado uma proposta do Atlético Paranaense O Fluminense já desistiu da negociação O presidente do Serra Macaense informou que o Serra Macaense, detentor do direito do atleta Aceitou a oferta do Fluminense, o empresário também Mas o Botafogo recusou por birra da torcida e não querer receber os atletas Então aceitou a proposta do Atlético Paranaense, o atleta está indo para o Atlético Paranaense Vale ressaltar que o Fluminense não tem plano B Com as opções de mercado, o Sr. Arce Rimen vem aí mesmo para revezar a confete Vamos aguardar Segunda notícia, o William foi procurado pelo Atlético Mineiro, o William Bigode Que é o sonho da torcida do Fluminense E deve ser também só um sonho da diretoria do Fluminense Que eu já começo a duvidar se houve procura realmente Foi procurado pelo Atlético Mineiro Mas o Palmeiras fez jogo duro com o Atlético Mineiro E o atleta até o momento permanece lá no Palmeiras Que tem um plano de aposentadoria para o atleta David Duarte O vice-presidente comercial do Atlético O vice-presidente comercial do Atlético Edmil Piero Deu uma entrevista para o site NetFlow E conversou, falou em alguns detalhes da negociação Ele é vice-presidente do Conselho Deliberativo Ele foi conversor com o portal NetFlow E quando perguntado sobre a negociação com o David Duarte Ele informou que a proposta que o Fluminense fez pelo David Duarte Foi em mãos do seu representante O Eduardo Urã O Eduardo Urã que fez a proposta do Fluminense para o Goiás O Goiás disse que naqueles valores ele não teria o interesse E ficaram de recusar E não se sabe se o Fluminense tem interesse no atleta Morreu aí a informação para o Goiás Vale destacar Que ele ressaltou Que o Goiás nunca falou com ninguém de dentro do Fluminense Quem levou o papel timbado E assinado pela equipe Que foi mandado pelo Fluminense Foi exatamente o empresário do Atlético Seu representante Eduardo Urã E disse que é a primeira vez Que viu a negociação Que ninguém de dentro do clube Se manifesta Para entrar na negociação É um externo Um empresário que toma a frente Que fala em nome do Fluminense É exatamente isso meus amigos Essa informação é uma informação muito pesada Que tem que ser averiguada E levada a sério Para entender o que está acontecendo dentro do Fluminense Eu até falei no vídeo anterior Do mercado de contratações E essa notícia Parece que confirma tudo que eu estou falando Não é mais Fluminense FC É Urã FC É um absurdo isso É inaceitável Eu espero que o Fluminense Agora goste de fazer nota oficial Faça logo a nota oficial Desmentindo isso Eu estou aguardando isso Mas vamos lá David Duarte O atleta que estava quase certo com o Fluminense Segundo fontes Está com o Grêmio E vai disputar Essa fase da Libertadores Lá com o Grêmio O atleta estava fora de planos E já está lá com o elenco do Grêmio Ou seja Nesse momento É o que tudo indica Não existe Nenhuma negociação O Fluminense nem deve estar entrado no mercado Pede para eles assistirem o vídeo lá do mercado Que eu fiz para ele Já que ele não tem scout Eu fiz o trabalho de scout Eu vou continuar fazendo Vocês vão indicando aí para a diretoria Tá bom? Eu vou começar a pesquisar E fazer esse trabalho Deixar nos vídeos De atletas aí Mais fácil Para o Fluminense de cair E atletas que venham para resolver Me ajudem a chegar na diretoria Porque é um negócio sério O que está acontecendo no Fluminense O time que mais precisa contratar para a Libertadores Não trouxe ninguém Mas vamos ao que interessa aqui Vamos ao jogo de hoje Fluminense contra Macaé Urã FC contra Macaé O jogo é Nessa terça As 9h35 21h35 No Raulinho de Oliveira E é pela 8ª rodada Da Taça Guanabara É o último jogo É o último jogo da rodada Todos os times já jogaram E com a derrota ontem No Madureira Derrota não Massacre Que é o que o Flamengo fez Com o Madureira ontem O Fluminense está dependendo Só de uma vitória Para encostar Para entrar no G4 E ser o quarto colocado Do campeonato É isso mesmo Vamos lá O que nós temos de destaque importante É a volta do zagueiro Lucas Claro Que volta a atuar Depois Depois aí Das últimas rodadas Do campeonato brasileiro Desde então Ele não atuou E agora volta ao time titular Tomara que volte E dê toda a segurança Que a zaga do Fluminense Precisa O árbitro é o Felipe Jorge Bernetti Eu não conheci Pouco Achei algumas coisas Poucas nas pesquisas Aqui sobre ele É Não vou opinar A transmissão é da Record No PPV O próprio da Ferg E do Fluminense A Record vai passar No canal aberto Só verifique com relação A sua região Porque essa informação Ele não dá De forma explanada No calendário Pelo menos não Até o momento E o Macaé É o último colocado Tem apenas um ponto Tá quase sendo rebaixado E o Fluminense Tá com a escalação Para o jogo de hoje Com Marcos Felipe Calegari Nino Lucas Claro Egídio Martinelli Iago Felipe Nenê Aí tem A única dúvida Na escalação É exatamente isso Ou Luca Ou Kaique Gabriel Teixeira Aí Luiz Henrique E Fred Segundo o jornalista José Ilan É O Roger Machado No último treino Treinou Com Kaique Na equipe titular No lugar do Luca Ou seja Ficaria à frente Com Kaique Luiz Henrique E Fred Tomara que isso aconteça Porque Luca Literalmente Já deu O Fluminense Tem atualmente Dez pontos Com a vitória Ele vai a treze Entra no G4 Passa no Botafogo Que tem onze E Fica apenas a um ponto Atrás da Portuguesa Do Rio de Janeiro Que é o terceiro colocado Com catorze pontos Vale destacar Que o Volta Redondo Do Flamengo Já dispararam Ambos estão com Dezenove pontos E o Fluminense Não pode alcançá-los Essa rodada Tá bom pessoal Então a vitória É extremamente importante Para o Fluminense Brigar para entrar Entre os quatro melhores Do campeonato É exatamente isso Nossa briga é essa Para tentar passar Entre terceiro e quarto Porque o Volta Redondo Do Flamengo Já dispararam Então vamos acompanhar O jogo Tomara que o Fluminense Consiga sair com a vitória Com a última equipe Do campeonato Tomara que hoje Ele teste os atletas Principalmente o da base A gente consiga ver Ali o GFT atuando Entre outros Eu acho que hoje É o jogo de testar A molecada E Eles jogaram até mais soltos Aí né Quanto é a equipe Que tá muito mal No campeonato Que é o Macaé Tá bom pessoal Essas são as informações Do Fluminense atualizado E o Uram FC volta a campo Mais tarde Saudações tricolores Até o próximo vídeo E aí Obrigado.